Fala meu povo, Lani e eu no Nordeste, diretamente de Viçosa do Ceará Sigo aqui na Serra da Ibiapaba, porque a Serra da Ibiapaba aí são formadas por nove municípios E Viçosa, gente, é o município mais antigo Falando em antigo, eu estou aqui na primeira igreja do estado do Ceará Deixa eu falar pra vocês também que eu estou a apenas 90 quilômetros de Camusim Na praia da cidade de Camusim, que é verana e o litoral Que inclusive tem vídeo aqui no canal, que vocês já amaram Estive lá recentemente Estou muito pertinho, gente, sabe? Pertinho de Camusim, pertinho de Jericoacoara e tem essa serra incrível Pra você que perdeu os últimos vídeos, ó, já gravei várias coisas aqui Falei bondinho, trilha, cachoeira, flores, muita coisa Então eu vou deixar o link nos vídeos anteriores pra vocês conhecerem mais a Serra da Ibiapaba Gente, estou aqui, vou explorar agora a da Ibiçosa, que é a cidade histórica E olha só, gente, quantos prédios históricos tem aqui, olha É minha segunda vez na cidade e a primeira aqui no canal Então vamos embora desbravar em mais uma cidade aqui da Serra da Ibiapaba Junto com a Lânia e eu no Nordeste Mas antes de começar o nosso sítio e tudo, deixa eu mostrar onde é que eu estou hospedada Porque o lugar é maravilhoso Então se bora, Lânia no Nordeste, em Ibiçosa do Ceará Se bora Olha onde eu vou me hospedar agora, hein, Ibiçosa Pousada Sítio IP Olha que coisa linda Não, deixa eu estacionar logo aqui, né Primeiras impressões aqui da pousada Olha só Estou indo ali fazer meu check-in Gente, eu estou encantada, apaixonada Olha só essa bicicleta Caramba, que pousada massa Quando eles entraram em contato comigo, eu fiquei doidinha Que eu sigo eles no Instagram há muitos anos Vamos entrar para conhecer meu quarto? Gente, é o chalé, olha só Com essa rede aqui na varanda Eu não entrei ainda, eu vou entrar com vocês E ali tem a lareira que eles acendem hoje a partir de 8 horas Então, bora ver meu quarto Estou tomando meu quarto Olha essa cama Gente, que coisa mais maravilhosa Olha essa arrumação Isso é o quê? Olha os produtos Que coisa chique, os produtos Olha, shampoo, né É, minha gente, olha Que lindo Organização O que tem aqui fora? Deixa eu ver aqui, tem uma luz, né Ah, não é daqui Isso aqui é o quê? Eita, tem uma banheira no meu quarto Ah, olha a banheira Ah, rapaz, que eu vou ficar nessa banheira, viu? E o banheiro Ó, tcharam Banheira, o tamanho do banheiro Deixa eu abrir aqui Que coisa mais perfeita Gente, tem até florzinha Ah, eu acho tão chique Quando vocês deixam umas florzinhas assim no banheiro Acho tão bonito Olha a arrumação do papel Os detalhes, né Vou deixar aqui o contato na descrição desse vídeo Pra vocês saberem mais informações O lugar é fantástico Gente, que lugar lindo Gente, tem uma fogueira aqui, ó Bem em frente do meu chalé Olha isso Olha que delícia Ah! Aí eu pedi o fundi Deixa eu até sentar aqui um pouquinho, gente É tão bom Olha que delícia Ah, maravilha, né Reúne aqui o pessoal pra ficar conversando E eu pedi o fundi Vou ficar dali olhando a fogueira Bom dia Vou tomar café pra sair Pra gravar pra vocês Bora, meu pau Vou tomar café pra desfravar a Viçosa Ô, lindeza Olha só esse corredor aqui de flores Teto, né, de flores Caminho do café da manhã Gente, olha isso aqui Meu Deus Ai, gente Eu quero fazer uma foto aqui Que lindo Bom dia, moço Bora tomar café E tem outros quartos aqui também A piscina Tem piscina aquecida também Mais tarde eu vou mostrar pra vocês Café da manhã Gente, olha o bolo do chocolate Tem até brusqueito no café da manhã Eles preparam Olha aquele queijo Queijo quale Eles preparam também tapioca, tá Olha Tudo preparado na hora Cuscuz, omelete Só fazer o pedido Pediam cuscuz Vem uma obra de arte Olha isso, gente Cuscuz recheado Com carne só e queijo Olha só Que delícia Tudo preparado na hora Olha a curva Estou saindo da pousada Estou indo aqui pro centro Pra encontrar o guia Que vai me apresentar Viçosa do Ceará Tem alguém de Viçosa do Ceará aqui? Estou passando, hein, meu povo? Difícil tu lembra? Eu tô perguntando Como é? A Arassari A Arassari Eu do jeito que eu sou ruim de juiz Vou lembrar É bom porque como é diferente Aí vai depois Fica na mente Fica na mente, né? Ah, aquele rapaz Tem um nome diferente Gente, ele vai ser o meu guia aqui Viçosa Que vai me apresentar Essa cidade maravilhosa Já temos aqui um termômetro Aqui a temperatura Já tô notando Que já é mais friozinho Aqui também Chega a quantos graus aqui, hein? Bom dia, galera Eu sou a Arassari Do Ibiapaba Explorer Receptivo de turismo Aqui na Ibiapaba Viçosa Entre os meses de janeiro e julho Que é a época mais fria A noite Chega a 14, 15 graus E dia fica na faixa De 22 a 25 Nessa época que nós estamos agora É a época mais quente De dia fica de 25 a 28 graus E a noite cai pra 19, 22 graus Por aí E como eu falei pra vocês Que Viçosa é a cidade mais antiga Aqui da serra, né? São quantos anos, hein? Viçosa tem? A nossa colonização Cidade 1590 Então os primeiros habitantes A chegarem aqui na serra Já existiam os índios, lógico Os primeiros europeus A chegaram foram os franceses Que é adentraram em nossas terras 1580 e 1590 Depois os portugueses Que vieram chegar E ter uma batalha Pra expulsar os franceses Passaram-se mais ou menos Uns 15 anos Por aí 1603, 604 Chegaram os portugueses Pra expulsar os franceses Então essa é a colonização Agora como marco De vila mesmo A inauguração É 15 de agosto De 1700 Nós estamos agora Com 322 anos E ele já estava dando Um resumo aqui Gente Eu estou besta Com a história de Viçosa Quanta riqueza Quanta história, né? Viçosa é Viçosa é a terra Da história Da cultura É o início da colonização Aqui na Serra da Ibiapaba E também pode-se dizer Que é o início da colonização No estado do Ceará Nós estamos aqui do lado Agora da igreja mais antiga Do estado do Ceará E além disso Também agora A continuação Do nosso instituto A gente vai passar Da importância cultural De Viçosa Para a Serra da Ibiapaba Para o estado do Ceará Nós estamos aqui do lado Agora Hoje atualmente É a Câmara dos Vereadores Só que Para você ter uma ideia Aqui em 1940 Já era uma biblioteca pública Com mais de 40 mil exemplares De livros Para você ter uma ideia Como Viçosa É uma cidade cultural E rica também A gente veio conhecer Viçosa E aí galera Nós estamos aqui agora Em frente ao Beco dos Pinhos E ao Casarões dos Pinhos Aqui nessa parte Aqui foi um comércio E também foi um boticário Da cidade Que era a farmácia Na verdade era farmácia Era clínica Era tudo E tem um farmacêutico Muito famoso aqui Então felizagem Porque ele foi o primeiro Formou na primeira turma De farmácia Da Universidade Federal do Ceará Veio aqui para Viçosa E também Ele é muito importante Porque ele descobriu Os primeiros casos Leishmaniosos no Brasil E até hoje Ela é viva Tem 104 anos agora Lúcida Viva Então isso aqui É um dos orgulhos Aqui da cidade de Viçosa E agora Estou diante de um casarão Que tem 186 186 né 186 portas e janelas E é um casarão Muito importante Aqui para a história de Viçosa Que ele falou Fiquei doida Diga aí Quem já veio para cá Quem já se hospedou aqui Esse aqui é o casarão dos pinhos É um casarão colonial Que é datado de 1850 E para mostrar a relevância dele Aqui nessa casa Porque hoje em dia Elas são divididas em três Mas no meio dela É uma casa que se une Ela tem uma sala de jantar Com uma mesa para 40 lugares Para você ter uma ideia Da importância Em 1955 Ficaram hospedados Os dois presidentes do Brasil O Juscelino Kubitschek E o João Goulart Junto com o Luiz Gonzaga Eles vieram fazer um comício Aqui em Viçosa Para ter uma ideia Da importância de Viçosa Para a época E ficaram hospedados Aqui nessa casa Ainda tem um quarto deles E a cama ainda Que o Juscelino dormiu E a cama também Que o Luiz Gonzaga dormiu Galera, vem muito de moto Para cá, né? Subindo a serra É, está tendo encontros Já tem vários encontros De motociclidos Aqui na serra da Ibiababa De vários grupos diferentes Bacana Viçosa tem tanta coisa Que tem até Prédio mal-assombrado Aqui, né? Eu sou lá da Marcela Que ele é famoso em Viçosa Como prédio mal-assombrado Hoje ele é o gabinete Do prefeito E o prefeito não tem medo De ficar aí dentro, não? Rapaz, não tem não Mas o prefeito falou Que à noite Tem gente que não quer Ficar aí dentro de jeito nenhum Nem vigia quer ficar aí dentro Então... Tu ficaria? Rapaz, é... Eu fiquei meio assim Será que vai? Será que não vai ter uns barulhos estranhos? É famoso o casarinho Eu ficaria com mais gente dentro Sozinho, acho que eu não entrava não Vamos continuar, gente Olha só quanta árvore que tem aqui Que coisa mais maravilhosa Primeiro semestre Que é o clima mais frio Inclusive, no primeiro semestre Tem um fenômeno grande aqui na serra Você tá aqui Você às vezes não consegue enxergar Aquela estátua ali, ó Que a neblina bate Você não enxerga 50 metros na sua frente Você não enxerga a igreja Tem que ser um fenômeno Que você tá assim no meio É um oásis no meio do Nordeste Você pensar Se você descer aqui Lá embaixo do sertão Tá 40 graus Às vezes você sobe Em 15 minutos Tá 20 graus Você imagina uma diferença De 20 graus Apenas em 15 minutos Isso é um grande fenômeno aqui É muito O segundo semestre É muito bom pra parte dos engenhos Da cachaça Da cultura E aqui na praça Temos um ilustre, né Uma homenagem Pessoa muito ilustre Aqui da cidade Que foi muito importante Aqui no nosso país É, nós estamos aqui Na praça Clóvis Bevilacqua Que tá aqui a estátua dele Clóvis Bevilacqua é nascido Em Içosa do Ceará Ele é filho de um padre Certo? Mais na frente eu vou mostrar A casa onde ele nasceu Contar um pouquinho Dessa história Mas por que o Clóvis Bevilacqua É tão importante? Ele foi considerado Os maiores juristas Da história da América Ele escreveu O nosso primeiro código civil brasileiro Que durou de 1916 até 2002 E hoje 70% das nossas leis Ainda do código civil É, ainda foram escritas Pelo Clóvis Ele também é um dos fundadores Da Academia Brasileira de Letras Certo? Ele é uma pessoa Assim, à frente do seu tempo Ele é autodidata Ele aprendeu a falar Seis idiomas É, além dele ter fundado A Academia Brasileira de Letras Junto com o Rui Barbosa E com outros Depois ele saiu Da Academia Brasileira de Letras Porque não queria aceitar mulheres Então o Clóvis Bevilacqua Já na época Ele era uma pessoa Que lutava pelo direito Das mulheres Dos animais Dos pobres Bom, ele era uma pessoa Muito à frente do seu tempo Sim E hoje em dia Qualquer capital do Brasil As principais cidades Ou tem uma praça Ou um fórum Ou uma avenida Ou uma rua Com o nome de Clóvis Bevilacqua Para vocês terem uma ideia Da importância dele Nós estamos aqui no solo Na cidade de Clóvis Bevilacqua Inclusive lá em São Paulo Quem é do pessoal do direito Em São Paulo Tem uma grande praça famosa Clóvis Bevilacqua Quem é do pessoal do direito Quer conhecer a cidade do Clóvis Tendo um pouquinho Venha pra Viçosa Aqui tem uma estátua em homenagem a ele E se eu dar um giro aqui Gente Há 20 anos Toda essa praça de cima E a praça de baixo Exatamente Aqui é conhecido como praça de cima E praça de baixo Toda tombada Esse centro histórico É todo tombado pelo Iphan Desde 2002 São 76 casalistas tombados Você pode ver Que a preservação da cidade É muito bonita As casas São bem preservadas O jardinamento também Você pode ver Que é muito bonito As praças E ali a noite tem um café Né, olha Isso Ali tem o Vila Café Que é um espaço Gastronômico famoso Na cidade Muito bom também Vou jantar lá hoje Aqui no rosa Tem uma confeitaria Quem gosta de um doce especial A sobremesa vai ser lá Então vamos essa aqui Praça de baixo Tá tendo feira na cidade Hoje nós vamos visitar a feira Um escuro de ar, flores, sabores E aqui tem o memorial De Clóvis E é mantido pela Pelo Tribunal de Justiça E abre Pela sábado de manhã Abre nessa A gente tá gravando Tá fechado Hoje em algum motivo Tá fechado Mas também já Pelo sábado de manhã Aqui mostra ao fundo A casa onde Clóvis Bevilaca nasceu E mostra um pouco Da história dele Também de alguns pertences Que, né Da família dele Algumas cartas Que ele escreveu Alguns livros Alguns originais É bem interessante Pra quem gosta Dessa parte histórica Conhecer o memorial Do Clóvis Bevilaca E agora chegamos No lugar Um dos lugares Que eu mais gosto Na cidade Que é a feira Meu povo Olha só A feira aqui De Viçosa Acontece todo sábado E assim como Acho que toda cidade Tem a zona rural Que no final de semana No dia da feira Vem a galera toda Pra vender seus produtos Pra comprar seus produtos E aquela festa O dia de feira É um evento na cidade É dia de festa O pessoal vem vender Sua farinha Seu feijão Também tem música Também tem as plantas Também tem de tudo Mas tem pastel Tem o famoso pastel de feira Também Gente do céu Até que horas Que vai essa feira Gente Eu quero comer pastel Começa normalmente Cinco e meia Seis horas da manhã E termina por volta De onze e trinta Da manhã Olha Até o que Tapioca É a gomba Olha a gomba Tudo fresquinho Deixa eu virar aqui Gente Pra mostrar a feira Aqui tem o mercado central Também de Viçosa E vamos focar aqui Gente Olha só O feijão Carrinho Baladeira Ou estilingue Opa Tudo bom? Olha Rapadura Biscoito Feijão Feijãozinho verde Eu queria era de buiá Olha só Tomatinho Abóbora Aqui é o feijão verde E o cheiro verde Pra cozinhar Tudo junto É feijão Nossa Como tem feijão aqui Ai Ali gente O feijão De buiado Dá só as cascas Mais tempero Aqui tem tempero Olha aí Na boca do parceiro Aqui tem o alho Tem o cheiro verde Eita Tá bonito Viu Tá bonito Quanto é um oi Dessa aqui Um realzinho Um real Olha aí Três por dois Que maravilha Esse moio é grande Olha aí Minha gente E natural É natural Pois é Coisa boa Olha aí Deixa eu mostrar Os preços pra vocês Olha o pacote Aqui de colorau Esse é o alho Tá latrinha dentro Pronto Olha o alho É açafrão Eu no nordeste Dá um tchau aí Pra galera do Santos Tchau E mais coisa Olha só Olha só gente As folhas Aqui é o shopping É É o open mall Olha essa parte aqui É só de legumes Então Legumes Frutas Frutas Olha Abacaxi Manga Banana É É É isso mesmo O outro falante Não pode faltar Olha o que gente Olha o que gente Olha o que Olha o que Olha o que Amazonoense Agora Toro Vegetal Olha a rapadura Gente Eu comi essa rapadura É uma delícia Rapadura com amendoim É muito 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 boa Acho que é a rapadura Mais gostosa É o que eu comi De jaca Você nunca tinha visto Rapadura de jaca Todo mundo E capacete Olha Aqui é a parte Do peixe seco Olha gente Como é que vem É amarrado Uma cordinha Mais peixe Aqui Aí tem o açougue As galinhas Flores também Mais feijão Gente Acho que eu nunca vi Tanto feijão Numa feira Viu E a variedade Olha esse aqui Nunca tinha visto Assim colorido Desse jeito A variedade é grande E agora ele vai me levar Para o shopping Né É O nosso shopping É o open mall Da cidade O open mall de Viçosa É o shopping da cidade Que é o nosso calçadão Estamos aqui no shopping Que é um mall aqui E ele falou assim Que aqui tem produtos Que não encontra Mas em cantinho Né É Pessoal que as vezes Isso é uma coisa do passado Até pro pessoal do Nordeste Ou quem não conhece Que você vai encontrar Coisas, produtos Que você já não encontra mais Já tô vendo aqui Um bambolê Ó gente Eu brincava demais com isso Olha Bambolê Bambolê Lamparina Lamparina Que é uma coisa Que é uma coisa que praticamente Muita gente não conhece Que tem que colocar o querosene Aqui Ó meu Deus Olha ela já no Youtube Tudo bom? Jóia Prazer Tô gravando aqui Tô gravando aqui Tô gravando o shopping de Viçosa O que que é a coisa mais antiga Que tem aqui? Vamos entrar Bora Eu tirei Olha aí E o homem me deu meu troco Né, seu Zé? Eu perco aqui esperando Rapaz Eu acho que quem viu Olha rapaz Vou esquecer Dá o troco E vou lá E vai embora Ei, bolinha de gude Como é que tu chama isso aqui? Como é que tu chama isso aqui? É, bolinha de gude E o senhor Como é que chama isso aqui? É Bila É Bila? Bila É Peteca Ux, é o novo Aí, ó Pião Pião Meu Deus, gente Pião Olha, a criançada de hoje Ninguém sabe o menos Tem brilhantina pro cabelo Vixi Maria Sabonete de enxofre Que é coisa que não existe mais Sabonete de enxofre É Minha nossa senhora Vamos já mandar Fazer Eita, o que que é isso? Tem esse negócio antigo Isso aqui Vai falando aí, ó Você quer dar um Eu tô de barba, mas Você quer tirar da barba Vai falando aí Cadê a brilhantina Cadê a brilhantina Cadê a brilhantina Isso aí é o que? Pelo amor de Deus, gente Isso aqui é canela em pó Olha que eu tô querendo Há muito tempo, gente Pode pegar um aí pra mim, por favor Que eu vou levar Quanto é um bichinho dessa? Ah, eu vou levar, gente 25 Eu vou levar pra deixar lá em mãe, ó Pra fazer sanduíche Isso aqui é pra quem pede viado Olha só essa aqui Coisa mais linda também, gente Os caçarões históricos Olha, farmácia Drogaria Lodas de roupa Olha só que lindo, gente Ah, que coisa fofa E essa praça aqui É uma praça que eu vou voltar Pra gravar à noite Porque fica acesa, né As luzes, fontes Enfim Vai ser muito bacana É muito lindo E conta mais um pouquinho Daqui da história Essa aqui é conhecida Na cidade como praça de baixo Mas é a praça do General Tibuço Que é em homenagem ao General Tibuço Que é nascida aqui em Viçosa Ele foi um dos generais da Guerra do Paraguai Um dos generais de frente de batalha Que mais venceram batalhas Aqui, inclusive, na estrada Ao lado tem algumas das batalhas Que ele travou E venceu na Guerra do Paraguai, né Restaurante e padaria Pão da Vida Isso aqui, gente Eu tô fazendo questão de gravar Porque eles vão além De um restaurante e uma padaria Uma que funciona de segunda a segunda E o turista chegar aqui no domingo Ele tem que andar pra comer E outra é a história desse lugar Que eu faço questão de apresentar pra vocês Então, bora entrar lá pra conhecer Estou conhecendo aqui o prédio Gente, olha só Essa aqui é a parte superior Olha essa vista Olha que coisa linda Serrana Mais na frente A prática que a gente estava Ali tem a igreja Como eu comecei a gravar o vídeo lá E a igreja do céu Que eu vou gravar pra vocês daqui a pouco Galera, vocês sabem que eu já rodei um bocado Aqui no Nordeste, né Mas um estabelecimento igual a esse aqui Eu nunca vi em lugar nenhum Gente, essa padaria A padaria da vida Ela foi criada Pra ajudar crianças carentes, né Ela é uma instituição filantrópica O Fundo da Vida Ela atende hoje mais de 250 crianças Muita criança Eles tem aulas ali em português, matemática, de música, de esporte Então assim, tudo que é consumido aqui E a renda é revestida pra essa instituição E além disso, nós estamos dentro de uma casa histórica Que foi a casa de um padre, José Bevilaco E a casa do Clóvis Bevilaco E eles também empregam 70 pessoas A gente tem empresa Então assim, isso aqui é fantástico Amanhã eu venho almoçar aqui, gente E olha só esses produtos É tudo produto daqui, olha Da região Produtos de pessoas da região Que eles expuem aqui Que é uma forma de ajudar também O produtor local, né Porque o produto que é uma grande empresa O produto artesanal é uma forma de ajudar E olha aqui os produtos, olha E a embalagem justamente pra presente Pra vocês poderem levar, presentear as pessoas Que estão ajudando a comunidade local Olha a farmácia do Dedé Desde 1920 Gente, tem 102 anos E você, gatinho, tem cento e quanto mesmo? Cento e um Cento e um E os móveis da mesma época Quarta geração, né Tudo bom? Tudo bem Olha isso, gente Os móveis Estamos mostrando aqui agora o teatro Pedro II É um teatro que é desde 1920 Depois também ele fez um cine teatro E ele faz parte da história Da história e da cultura vissosense Olha essa casa toda rosa, gente Tem até bicicleta na frente Cadê a mulherada que gosta de rosa aí, ó E você tá falando do quê, Dar? A casa aqui é o quarteirão inteiro, Rosa Gente, é o quarteirão inteiro Isso aqui é tudo uma casa? É tudo uma casa só, exatamente Meu Deus Toda essa parte aqui que nós estamos Aqui, todas essas casas em volta Fazem parte do patrimônio histórico de Vissosa São casas belíssimas São casas de um quarteirão Essa aqui também Não, tô passada, gente Se você olhar também É a casa de um quarteirão Aqui um detalhezinho, ó Aqui é a era e a beira Quando você ia escutar aquela Ah, não tinha nem era nem beira Porque não tinha isso aqui nas casas Então quem tinha era e beira Era o que significava Porque era o pessoal Que tinha um poder financeiro maior Já que eu tô mostrando pra vocês Esses casarões gigantescos Eu pego o quarteirão inteiro A minha vontade é entrar E sim, minha gente Eu vou conseguir entrar nesse aqui Bora lá que eu vou levar vocês Pra conhecer um casarão aqui De Vissosa São as casas mais bonitas de Vissosa Vamos por dentro agora Bora conhecer Ela faz parte da história Ela faz parte do patrimônio de história E artístico nacional Tombado pelo IPHAN Aqui é a dona Socorro Que é a proprietária Tudo bom, dona Socorro? A primeira pergunta Quantos cômodos tem esse casarão? 14 a 15 14 É, porque tem tato, tem banheiro Aí conta com tudo, né? É, quatro aí tem chimpocado Nossa, quantos anos esses casarão? 117 117 anos Vamos dar uma olhadinha? Pode dar uma olhadinha? Vamos ter Licença Olá, tudo bom? Tudo bom Tudo bom, Jória? Deixa eu mostrar alguns cômodos pra vocês verem E assim, ele é intacto, cuidado, a limpeza, tudo é... Não, perfeito Muito bem, cuidado E é tudo original? Sabe dizer? É, já tiveram, já tiveram, esse aqui é original Essa parte das paredes, esse aqui é original Ah, tá Eu te chamo, mas já tiveram algumas mudanças, né? Lá no final da casa você vai ver algumas partes de cada mudança Nossa, enorme, gente Nossa Olha que linda essa parte Olha Olha Que coisa E era muito boa a dança, o corpo na parte de, de, de decoração Tem uma loja também, de decoração, de artesanato Tem uma casa muito bem decorada, muito bem anona Olha aqui as coisas, algumas coisas antigas Perfeito Olha essa sala Olha aqui Que delícia Gente, o sofá rosa Linda, viu? A casa da senhora A senhora aqui que eu acho espetacular Não, perfeito A cristaleira, né? Que fala É, cristaleira Olha Tem essa parte aqui do jardim O jardim também é muito bonito Olha isso aqui, gente Gente, vocês conheciam um caserão assim por dentro? Ai, eu tô feliz que eu tô gravando pra vocês Pra vocês terem noção E a cozinha Eita, aqui sai muita coisa boa, né, dona Socorro? Eita, imagina os bolos Essa mesa aqui com a família toda reunida, hein? Coisa boa Olha os biscoitinhos, o café Que delícia Meu povo, tem até piscina dentro do casarão Olha o enxerimento Tem até vidro aqui, ó Pra as meninas arrasarem na foto As netas, né? As netas, os netos Ah, vem, Mária Deve ser uma folia muito grande aqui Olha a churrasqueira Menino, que coisa mais maravilha Tudo bom, moça? Gente, que casão na grande da gota, viu? E tem até a árvore aqui Eu vou formar de uma casa, gente E vocês estão na casa de nordestina É claro que eu não ia sair sem comer nada, né? Ela tá botando aqui, olha Você chegar na casa de nordestina Do povo do interior E não comer nada É porque não é nordestino, né? Exatamente Vamos provar aqui, meu povo Olha, um pé de moleque E agora Deixamos a cidade Estamos descendo pro sertão, né? É, vamos pro Vale do Lambedouro Nosso almoço vai ser lá embaixo Uma casa de engenho Mais de 100 anos Nossa, né? Aquelas curvinhas Deixamos o asfalto Maravilhoso O asfalto sem um buraco Pegamos aqui uma estrada de terra Mais dois quilômetros, né? Dois quilômetros e meio Dois quilômetros e meio Até chegar lá Opa! Vocês imaginem Que eu já tô indoidando aqui, né? Olha que casarão mais lindo Que vai ser aqui o nosso almoço Se você estacionar aqui Na sombrinha O estacionamento É cheio de florzinha, olha Deparados, hein? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, seja bem-vinda Obrigada Uhul Não tô dando uma olhada Não tem problema não Chegou a melhor parte do dia, né, minha gente? É a hora do comer Deixa eu começar logo avisando Porque é assim, minha gente Aqui tem o melhor refrigerante do mundo Cajuína São Geraldo Afinal, eu sou do estado do Ceará, né? Chegar no Ceará E encontrar Cajuína São Geraldo Olha que delícia, gente E aqui eles colocaram um minuto de custação Tem carne de assada, né? Assada de panela Assada de panela Vou destampar aqui com vocês, olha Arroz da terra Arroz da terra que é plantado aqui Pirão, galinha E aqui feijão Farofinha Olha só que delícia, meu povo E essa salada é uma receita especial, viu? Ah, é? Ai, maravilha Vamos encher essa galinha aqui, ó Tá com a cara maravilhosa Olha isso, gente Então bora comer, meu povo Comidinha assim, ó Raiz mesmo aqui, olha Nesse lugar incrível Simbora E por trás do casarão ainda tem esse rio aqui, gente Olha Na época que chove muito Isso aqui ficou bem alto, né? Mas olha Dá pra tomar banho, né? Dá, dá pra tomar banho A gente tá aqui no Engenho Nogueira É um prazer recebê-los A gente funciona pra visitações de sexta a domingo das 10 às 17 A gente conta com um tour guiado pela casa Conta um pouquinho da história da família Um pouco da história da cachaça Já que a gente produz cachaça aqui há mais de 130 anos E ainda tem um almoço bem regional Com 70% do que a gente consegue produzir aqui O arroz e o feijão é produzido aqui A fava também A galinha caipira também A gente consegue criar aqui no nosso quintal E vocês viram um pouco do almoço aí no vídeo E aí eu vou chamar e convidar vocês Pra vocês verem um pouquinho da nossa casa Conhecer um pouquinho como é a visita aqui Como é as nossas histórias nesse casarão de 113 anos Já deixamos o casarão Voltamos aqui pra cidade E agora, ó Casa dos Licores Que é o lugar mais tradicional aqui de Viçosa Que eu vou mostrar lá pra vocês Quem vem aqui pra serra Não pode deixar de visitar de jeito nenhum esse lugar E vamos embora que eu vou mostrar o porquê E aqui era a moradia Dos avós dele, minha gente E como o caso de Licor tem 60 anos Nossa Olá, tudo bom? Olha só Vocês estão entendendo, minha gente? Porque aqui é parada obrigatória Pra quem vem aqui pra serra Ele tava contando toda a história pra mim Desde quando surgiu Porque que era a casa dos avós dele, né? Que eles moravam quando casaram Tá até aqui, ó Um músico respeitadíssimo aqui, olha No estado do Ceará No Brasil todo, né? Ele tava contando toda a história E por alguns motivos Não vai perder a minha chave Por alguns motivos, né? E na verdade Na verdade Aqui foi fundada pela sua avó, né? A Casa do Licor, né? É, a casa famosa Que o meu avô com o senhor Alfredo Miranda Mas ela se deu início com a minha avó, na verdade Que meu avô teve um problema de saúde Aqui era a budega dele É, era uma budega isso aqui, minha gente Secos e molhados, né? Aí minha avó começou a produzir os licores Que ela já fazia Que é uma tradição portuguesa Que já a mãe dela, a avó dela fazia E começou a vender E daí quando meu avô se recuperou Deu mais ou menos o início Da Casa dos Licores Hoje, de 5 licores que ela fazia Hoje são 90 sabores de licores Eu vou mostrar pra vocês, né? Gostou? Ela vai dar uma... Eu vou mostrar aqui pra vocês Porque quem vem pra cá Pode fazer degustação também Essa aqui é a sala de degustação Então, olha só, gente Eu tô falando pra vocês Que isso aqui é parada obrigatória Olha, pra vocês virem aqui provar E fazer a compra também, né? Os licores Aqui também a cachaça Porque eu vou, antes do licor Eu vou dele produzir a cachaça aqui Temos também a peta, olha Tá? E aqui A prova dos doces Minha gente, tem geleia também Olha, eu tava entortida Entertida nos doces Nos doces Inclusive eu provei o doce Que é o doce de leite com coco queimado Muito, muito, muito bom Olha lá, gente E aqui ainda tem artesanato Deparado por ela Maravilhosa A cruz é a cruz ançata Porque como é bronze Então eu faço os temas baseados na idade do bronze, né? E eu particularmente adoro esse tipo de coisas, né? A simbologia Eu nunca tinha visto, gente São as gravuras assim Olha aí, ó E são assinados Tem o meu HM aqui Eu me chamo Heloísa Helena Mapurunga de Miranda São dois H e dois M E olha a casa Dos licores fica aqui Olha, isso aqui é tudo esse casarão aqui, gente Que eu visitei Que é a casa deles, né? E aqui, ó É o escritório Ó Ibiapaba Exploro Que é os parceiros, né? Que é a agência que tá me acompanhando E a Heloísa aqui Que é artesã A Hippie Que faz todos os trabalhos incríveis E dentro do escritório, gente Vocês encontram muito artesanato Tá fugindo por quê? Olha só o brinco Gente, deve até romper Isso aqui é de criança, né? É Olha só Quem é que faz? Ela tá ali, ela faz É, ela tá escondida Tá escondida Ó, ela tá ali Tcharam Tá aqui artista, né? A gente, artesã E tudo você que faz isso aqui também? A parte de crochê Isso é o que faz Aqui os brindes As bolsas, né? Ainda de chaveirinho E chegamos em mais um Dos pontos mais visitados Aqui em Viçosa Igreja do céu, minha gente E quando eu vim aqui em 2018 Esse Cristo aqui Ele tava no lugar daquele ali, ó Tá vendo ali, ó? Só que ele caiu E fizeram o outro, né? Mais leve E esse aqui que caiu Eles reformaram e colocaram aqui Quando é que acontece o festival, hein? O festival Mel Chorim Cachaça Que acontece no mês de junho No Corpus Christi E o festival Música na Ibiapaba Que acontece no mês de julho Que é uma semana inteira de música E acontece aqui em cima Nossa, imagina, né? Aquele friozinho, neblina Aqui é espetacular Ah, imagina Aqui fica montado também Vários estandes Com cachaçarias Com artesanato Com alimentação Então fica montado Música na cidade É o dia inteiro de música Tem palco dos palhaços Vem por toda a cidade Vale a pena visitar Vissosa nessa época Olha o visual daqui, gente Isso aqui é a parte de trás da igreja E olha esse restaurante Que lindão É o melhor da serra, né? Rapaz, é A culinária é muito boa E a localização dele Nesse melhante É espetacular, né? Ele é aberto aí De quarta a domingo Para o almoço E para o jantar E para o jantar Tem música ao vivo também Todos os finais de semana E olha só que linda Deixa eu aproveitar Que o povo está tudo arrumado Aqui para um casamento Para mostrar o visual Aqui de cima Olha a cidade aqui embaixo Ali foi onde nós almoçamos Hoje Ali Cadê, cadê? Para esse outro lado Ali é o sítio do Bosco Tchanguá Aqui é a cidade de Vissosa Deixa eu virar para cá Aqui a gente está o restaurante O visual daqui é sensacional À noite, né? A gente vê só a iluminação aqui em cima Vale muito a pena Para quem não quer subir de carro Tem aqui, ó A escadaria Quantos degraços aqui, pelo amor de Deus? 350 degraços Eu fui a subir 1.800 Isso aqui não vai ser nada Olha só E bem fresquinho, né? Olha lá, minha gente A noiva Ai, que linda Alguém conhece a noiva? Já compartilha com ela, gente Eu estou filmando ela aqui, ó Tem um caminhãozinho aqui Tá certo O artesanato Porque você divulga lá fora A gente Já vem outra pessoa Sim, sim Já fica aí o convite O artesanato local Tá certo Vissosa do Ceará Vissosa tem até cachaça premiada, gente Já foi considerada a melhor do mundo aqui, ó Cachaça Aviador Passando em frente à igreja novamente Seu Zé L da Pipoca Esperando o pessoal vir aqui pra missa Pra vender as pipoquinhas dele O sino Acabaram de tocar E aquele climinha que já começa Vou começar fazendo friozinho gostoso Vou pro hotel Tomar banho E volto pra jantar Olha a noite Que delícia, gente Desse outro lado Tá tendo música ao vivo aqui A voz do violão Você aqui na pousada, viu? Aí a minha natureza Não aguenta mais Fazer amor Fazer amor Um paraíso Fazer amor Deu sonhista natural Indo agora pro estacionamento Passar por esse corredor lindão aqui Pegar o carro E ir lá pra cidade Dá o quê? Acho que 5 minutinhos daqui pra lá Pro centro histórico Já estou aqui De novo no centro histórico Olha o pessoal ali na calçada Conversando Muito gostoso Muito agradável, gente Viçosa Nossa Senhora Olha A igreja tá aqui A praça que eu gravei pra vocês Ali na esquina Tá vendo o pessoal Tocando cervejinha Tocando violão Muito bom Aquela casa bem iluminada, né? Mais casarão aqui Olha esse rosa, gente Confeitaria Confeitaria afetiva Olha essa coisa mais linda Eu vou jantar aqui, ó Nessa rua Tem um lugarzinho aí pra mim? Tem mesmo Olha aí A Vila Café, minha gente Outra vez que eu vim pra cá Eu jantei aqui também Mas a outra vez que eu vim Não era aqui, não Olha só, gente Mudou Era do outro lado da rua Agora eles mudaram, olha A maior espaço Chegou o meu prato Agora diga O que foi que eu pedi? Eu nem me lembro Você pediu um escalope É um bolho gorgonzola Com fetutins e hermos Gorgonzola, né, meu povo? Porque tem uma coisa que eu peço Que tiver no cardápio é gorgonzola Agora olha só a apresentação Bora comer E vê se ela não dá uma voltinha por aí Passei aqui pra garantir a sobremesa E olha só, gente As gostosuras Dina, Cecília, diretamente Piauí, né? Olha o cantinho pra fazer foto, gente Coisa mais fofa Já tô aqui Vou pegar os doces Pra comer lá na pousada Tchau, gente Tchau Até a próxima Obrigada É aquele que é todo rosa Deixa eu mostrar aqui de novo Olha como é lindo, gente Pessoal, eu gosto de rosa aqui, né? Eu ia subir lá na Igreja do Céu Mas eu tô morrendo de sono Meu Deus do céu Eu tô com esse sono Desde a hora do almoço Que eu comia aquela galinha E eu não deitei numa redezinha, sabe? Depois do almoço Gente, tô aqui, olha só Eu falei, ah não, gente Eu vou embora Com a minha pousada Aquela pousada maravilhosa E é isso, gente Amanhã eu continuo E eu vou visitar outro canto ali Tem que mostrar a igreja também Pra vocês lá dentro Tá bom? Tá Até amanhã Bom dia Minha gente Olha o xerimento dela Com roupão Porque sim, minha gente Aqui é a pousada Sinti do IP Tem até roupão E eu não tinha visto Tem até chocolate Eu não mostrei pra vocês Os produtos, ó São da Natura Vou levar tudinho, né? Isso aqui é uma coisa Pra botar na banheira Agora eu vou cuidar Com uma café Porque eu vou embora Último dia Não quero ir embora não, gente Olha esse quarto Piscina aquecida Piscina aquecida, meu povo Porque aqui não tem problema Se tá fazendo friozinho Aqui a sala Quer ficar na piscina Dá certo E agora vou continuar Vou ali pegar o carro Pra gravar pra vocês Bora lá? Já estamos aqui Porque estou aqui agora Com o Emanuel Né, Emanuel? Porque ontem quando passei Tava tendo casamento, né? E eu não conseguia entrar Pra mostrar a igreja Então o Emanuel Eu tô aqui Ele tava até contando Mais um pouco da história, né? Mostrando aqui O que é preservado O que foi modificado, né? Desde a época da construção Aqui da igreja E aqui é um ponto importante, né? Quem vem a Viapaba Quem vem a Viçosa Não pode deixar de conhecer A igreja mais antiga Do estado do Ceará, né? Aqui é o ponto Que faz a dedicação Justamente para o Ceará Estar no barroco brasileiro, né? Então a gente vai conhecer A construção aqui Ainda do início do século XVIII, né? A igreja inaugurada Em 15 de agosto de 1700 Tem importância histórica Relevante, né? Nacionalmente, mundial É uma igreja que é tombada Pelo patrimônio histórico nacional Já estou recebendo uma aula aqui Porque como eu falei Que eu já vim aqui, né? Eles falaram Só que faz muito tempo É até importante estar gravando isso Para deixar, né? Quando a gente quiser saber mais a história E está me contando aqui Da igreja, gente Antigamente Ela foi construída Ela era só esse vão aqui, né? Tinha essa parede aqui Só essa parte central Essas laterais aqui, ó Não tinham Essas partes aqui, né? Inclusive, ele falou assim Aqui era o hospício O hospício Ele é uma hotelaria, né? Que eu, na época, né? Chamava hospício dos jesuítas Nada mais era do que Uma hospedaria deles, né? Os jesuítas Das companhias de Jesus Eram padres que andavam em missões E eles tinham os pontos de apoio Em diversos locais do Brasil E isso era um apoio deles, né? Deixa eu colocar Mostrar outra coisa aqui para vocês Olha só o teto Vocês estão vendo Que o teto dessa parte aqui, ó Do altar É diferente dessa aqui, ó Porque na época Que foi feita a reforma, né? Para expandir mais a igreja O teto cedeu E só ficou aquela parte ali Que é a original, né, Manoel? Isso, a original de 1700, né? E essa parte aqui Conta aqui, Manoel Que eu já estou aqui Já tentando decifrar várias coisas Pronto Então, essa daqui É a parte mais curiosa Que eu falo da igreja, né? Que é justamente o altar morre A apresentação desse altar morre Ele é importantíssimo Por quê? Porque é um altar Do início do século XVIII É de 1700, tá? E ele contém 12 painéis Retratando Os sentidos humanos Os sentidos cardiais E os teologais, né? E até as imagens, né? São da época de 1900 1700, né? Nós temos aqui As imagens De Santo Nácio de Loyola De São Francisco Xavier Ao centro Nós temos a Nossa Padroeira, né? Nossa Senhora da Assunção É Santo Antônio E São José, né? Gente, estamos dentro da igreja, tá? Olha Olha só a largura dessa parede Isso aqui é o que, hein? Aqui, Núñez, é o túnel dos jesuítas, né? Esse túnel aqui Que eles usavam pra evacuação Evacuação de quem? De algum povo estrangeiro Que viesse Aquele Ocupar a área, né? Ou dos próprios nativos, né? Aqui tem um túnel Que tem a parte escavada Ele tá solto errado, né? O IPHAN fez meio de tudo Não tem a conclusão Mas a gente acredita Que isso é passado de informações De gerações e gerações Que esse túnel Ele é ligado Pra alguns casarões de Viçosa E algumas rotas de fuga também Um pouco mais distante Aqui do centro, né? E essa escada Lera pra onde? Essa escada aqui Ela ficou com o campanário, né? Pro sino Ah, tá Ah, ontem eu gravei Ontem eu vi, rapaz No manual ainda, né? Batendo o sino Essa torre aqui É a torre dos jesuítas E agora deixamos o carro estacionado aqui Vamos pegar essa trilhazinha O que? Cinco minutinhos, né? Cinco minutinhos aqui E vamos pegar a trilha aqui Da Pedra do Machado Vamos ver lá o visual Lindão, né? Olha, gente A gente olha assim Ninguém disse quem tá na cidade, não? É Bacana Bora lá Chegamos aqui na Pedra do Machado A caminhada é bem curtinha E olha só a estrada Tcharam E essa estrada, gente Ela leva pra um distrito É um distrito? É ali embaixo? Leva pra um distrito Ali embaixo, ó Manhoso Distrito manhoso E olha só Que serrona Olha que lindeza, meu povo Perfeito, né? E aqui continua mais, ó E agora estamos Aquela estrada que eu tava filmando pra vocês lá em cima Essa daqui, ó Inclusive ali tem uma mulher lavando roupa, gente Tá saindo água da rocha Da pedra E olha isso aqui Olha só o barulho da água Porque tá minando água E esse local foi muito importante Pelo embaixo, né? O primeiro embate dos portugueses Com os francos tabajaros, né? Que eram os franceses E os tabajaros Que eram a grande nação indígena Que ocupava a Iliapaba Que já eram aliados aos franceses E aqui foi o local Que os portugueses conseguiram se refugiar, né? Dos arco e flecha, né? Dos ataques dos franceses E dos tabajaros Olha a pedra chorando, meu povo Olha E é o ano inteiro assim, gente Não tem período Não para As maiores feitas que se passaram no chão É que sempre teve água Sempre teve água E a vontade que dá A gente lá para tomar um boi, gente Olha Uhul Bem geladinha O pessoal vai cortar lenha, né? Quando sobe aqui Para tomar um boizinho Para dar aquela refrescada É muito bom E o almoço Está sendo aqui, gente Na padaria e restaurante Pão da vida Pão da vida Que eu mostrei para vocês ontem Pronto Aqui é o buffet, ó A variedade é grande Vou comer aqui E vou mostrar aí para vocês também E aqui tem bife ao molho de menta Olha que diferente, né? Fígado, peixe grelhado Frango, lepão pururuca A variedade é grande Macarrão, feijoada Eu já peguei aqui saladinha Delícia, né? Eu esqueci de gravar para vocês Essa praça à noite Esqueci completamente Mas não deixe de visitar Tá certo? E quero agradecer aqui, ó Ibiapaba Explorer Agência que me acompanhou Muito obrigada, viu? Eu terei apresentado Viçosa para eu poder Compartilhar aqui Nas minhas redes sociais Galera, eu vou voltar Para fazer as cachoeiras Na época das águas, né? Então, galera Que quiser vir para cá Vou deixar o contato aqui Olha, na descrição do vídeo Aqui também para vocês virem E também é parceiro do aplicativo Para me gourmet, meu povo Obrigada, viu? Obrigada, gratidão Tamo junto E até ano que vem Na pele das águas aí Valeu Olha aí Vocês perguntam Como é que eu lavo roupa Tá aqui minha roupinha Toda lavadinha Cheirosinha Passadinha Olha, tá aqui em Viçosa Lavei minha roupa aqui em Viçosa Obrigada, viu? Até a lavanderia aqui em Viçosa Pronto Minha roupinha toda limpia Para continuar viajando Pelo Nordeste Tchau Trilha ecológica Pousada Sítio IP Sim, minha gente A minha pousada tem trilha ecológica E o meu quarto é logo ali, ó Meu quarto ali Bem aqui pertinho Tem a trilha ecológica E eles falaram também Que aqui tem É... Quadros de beat tênis Deixa eu dar uma olhadinha Para ver ali Olha aí a plaquinha Beat tênis para cá Aqui o bosque E fazendinha Já pensou no finalzinho de tarde aqui, ó Fazendo um piquenique Reunir a família Muito, muito, muito bom Lembrando, gente Que a pousada também tem o... O chá da tarde Eu acabei não gravando Porque eu estava fora Tem o chá da tarde aqui também Olha só, uma jaqueira Olha a jaca ali, ó Cara, que delícia E agora o quê? Quase uma hora da tarde E muito fresquinho Valeu, Viçosa Valeu, Sítio IP Vou ter me recebido tão bem Toda a família aqui O sítio maravilhoso Foi muito, muito bom E agora Partiu Jericoacoara Uh! Gente, que saudade Que eu estou de Jeri E vocês acreditam Que daqui Daqui de onde eu estou do Viçosa Para Jericoacoara Para Jijoca, né Onde eu deixo o carro Estacionamento São duas horas só Então assim É muito pertinho Vou mostrar aí Como é que é o acesso, né Claro que não adianta Mostrar o destino Tem que mostrar Como estão as estradas Então vou fazer o resumo De como está E aguardo vocês aí No próximo vídeo Partiu, meu povo Valeu Serra da Ibiapaba O vídeo completo aqui É dos outros Que eu já gravei Está na descrição Desse vídeo E eu espero vocês Lá em Jericoacoara Até o próximo vídeo, meu povo Fui! Tchau, tchau! Tchau.